Essa é a buzina da minha N-Max 2023 Connected, e eu acho essa buzina péssima. Na minha opinião, ela não inspira nenhuma confiança, não me sinto seguro usando essa buzina, parece buzina de bicicleta, e por esse motivo resolvi trocar por outra, maior, que é essa aí que você está vendo, olha só a diferença de tamanho entre as duas buzinas. O som também é bastante diferente, mas foi facílimo de instalar, não precisou de adaptação nenhuma, ela coube no mesmo lugar que a outra buzina estava, a original, e ficou perfeita na minha opinião. E se você não gosta da buzina da N-Max, assim como eu, está aí a referência da buzina que eu comprei, fica aí a dica. Forte abraço, deixa aí o teu like e compartilha o nosso conteúdo. Tchau, tchau.